No livro de 1ª Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 28, eu quero compartilhar com você esses versículos que falam sobre a ceia. Irmãos, eu acho incrível, quando eu olho pela vida de Paulo, anteriormente como Saulo, eu acho incrível a vida desse homem, a transformação que houve na vida desse homem. Irmãos, no passado, todas as pessoas até certa idade, quando queriam seguir um ministério, uma carreira ministerial, ele era colocado no pé de alguém, ou na casa de alguém, para que esse alguém ensinasse esse interessado, para que depois quando ele saísse, ele continuasse fazendo exatamente como ele aprendeu. Veja só os discípulos, os discípulos foram ensinados por Jesus, depois que Jesus foi embora, eles tiveram ali a condições e a capacidade, e sem medo nenhum de morrer por causa daquilo que eles aprenderam. E você vê Paulo, ele foi instruído aos pés de Gamaliel, um homem mestre, e ele foi tão instruído, orientado, que ele ia atrás dos cristãos, matavam, prendia, judiava, fazia tudo o que ele tinha direito. Mas chegou um dia, e ele foi criado aos pés de Gamaliel, quer dizer, ele foi instruído para que mesmo ele estivesse longe de Gamaliel, ele continuaria exercitando o que ele aprendeu. Samuel, Samuel foi criado ali, junto com Eli. Eli, um homem de Deus, a Ana falava assim, ah se eu tiver um filho, eu vou devolver ele para Deus. E devolveu para Deus, levou até Eli, ali o sacerdote, ensinou, e a gente conhece a história de Samuel. Foi que ungiu aí, né? Os reis, né? Davi, e Salomão, Saul e Davi, e a gente percebe que é ensinado. E Paulo foi um confronto, a vida dele, ele achando que aquilo que ele estava fazendo, porque ele tinha aprendido um dia, ele achou que aquilo era o suficiente, e ele se apoiou tanto naquilo, que não tinha abertura para aprender mais nada. Por mais que alguém chegasse para ele, e dissesse assim, Saulo, você não está agindo correto, está agindo errado. Era um motivo para que fosse até preso, pudesse, porque ele tinha autoridade, ele tinha cartas para aprender, em nome do rei. E ali no caminho de Damasco, ele teve um encontro com Jesus. E todos nós temos um encontro com Jesus, não é? Todos nós aqui tivemos um encontro com Jesus, por mais que alguém diz, aí eu nasci num lar cristão. O lar poderia ser cristão, mas você precisa ter um encontro com Jesus, porque o cristão é uma escolha. Ninguém escolhe. Ah, meu pai era crente, eu tenho que ser crente. Não, você vai acabar sendo crente, por causa da oração, da intercessão. Isso pode desviar do caminho, vai para onde quiser, vai igual o filho pródigo, vai voltar para a casa do pai. Então a nossa oração, jamais será em vão, porque quando você ora para o teu filho, ora para a tua família, Deus no tempo certo, o tempo de Deus, vai trazer de volta e vai ali honrar as suas orações. E Paulo teve ali esse encontro com Jesus, e uma das viagens ele foi para a Grécia, em Coríntios. E a primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, é justamente onde nós estamos. Ele precisava ensinar o povo daquela terra, quem era Jesus. Mas eles não tinham visto Jesus. E aí se você for ver em outro lugar, ele diz assim, seja meus imitadores, como eu sou de Cristo. Evidentemente que depois que ele começou a ensinar a palavra, o Espírito Santo começou a agir. E enquanto ele estava falando de Cristo, enquanto eu e você estamos falando de Cristo, as pessoas têm que seguir a gente. Seguir o ensinamento que está vindo de nós. Mas a partir do momento que distorceu, fugiu daquilo, não adianta seguir. Melhor parar e dar um jeito na vida. Mas Paulo aqui, ele passou a ensinar. E ele chegou para o povo e estava ensinando aquilo que nele não conviveu com Jesus. Ele foi a pessoa que mais escreveu cartas, mas ele não teve um encontro físico com Jesus. Ele teve um encontro espiritual, onde Jesus falou assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Sabe? Ele teve esse tipo de encontro. Ao contrário dos outros discípulos. Que viu Jesus, conviveu com Jesus, caminhou com Jesus, comeu com Jesus. Viu os milagres de Jesus. E você percebe que depois que eles foram instruídos, eles morreram por causa da instrução. A instrução é tudo. O ensinamento é tudo. A orientação é tudo. A orientação, o estudo, o aprendizado nos tira de uma ignorância. Nos tira de um caminho, de algo que a gente desconhece. Irmãos, depois que a gente conhece a verdade, a gente não compra mais produto falso. E se comprar, sabe que é falso. Porque a gente compreende isso. A gente sabe o que é verdadeiro. E aí Paulo teve esse encontro. E ele vai ministrar a ceia agora para aquele povo lá. E nós estamos uma noite de ceia aqui. E eu quero ler com vocês esse trecho. No versículo 23, o capítulo 11 de 1 Coríntios. Até o versículo 28. E nós vamos depois falar algumas coisas sobre esses versículos. Que Deus ministrou a mim. Olha o versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado. Tomou também o cálice, dizendo. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberdes o cálice. Anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente. Será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois o homem a si mesmo. E assim coma do pão e beba do cálice. Irmão, no versículo 23, quando Paulo diz assim. Porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei. A gente entende que ele aprendeu com o Senhor. E agora ele precisa ensinar aquilo que ele aprendeu do Senhor. A outras pessoas que vão ser levadas a ser do Senhor. Cada vez que nós compartilhamos a Palavra de Deus com alguém. Falamos de Deus com alguém. Eu, momentaneamente, sou o instrutor daquela pessoa. Eu sou o mestre. Eu sou o ministrante. Eu sou o missionário. É alguém que está transmitindo conhecimento. E quando ele fala dessa maneira, porque eu ensino vocês. É porque o ser humano, eu e você, nós precisamos ser ensinados. O ser humano, a própria Palavra de Deus diz assim. Conheceis e prosseguirem? A gente precisa conhecer. Uma criança, quando nasce, ela não sabe falar. Então, o pai, a mãe, o responsável, vai ensinar a criança a falar. E a gente tem que tomar cuidado até com o que ensina. Porque, às vezes, a criança vê na televisão. Porque a televisão, hoje em dia, é mais um antro de perversidade que qualquer outra coisa. Aprende a fazer tudo, menos o certo. E aí, ela vê alguma coisa errada na televisão. Olhando pelo olhar de Deus, errada. Certa para o mundo. A gente não está para questionar o mundo. Porque o mundo jaz no maligno. A gente não deve questionar. E sim, questionar a nossa comunhão com Deus. Às vezes, ele vê um palavrão na televisão. Vê um palavrão dos amigos. E aí, quando a criança fala um palavrão por ser criança. Às vezes, o palavrão sai diferente. E a gente acha a graça do que falou. Ai, que bonitinho. Ai, que palavrão bonito. Fala de novo, papai. Vê. Só que essa criança não vai conviver só com você. Quando ela chegar no meio de outras pessoas. Que você quer manter a ética. Que você chega lá. Que talvez assim. A criança chega com aquele palavrão que aprendeu. Olha pai. Aquilo que eu aprendi. Eu falei para o nenê. Para o menino, amiguinho meu. Solta o palavrão. A vergonha vem. A criança. Nós estamos aprendendo todo o tempo. Todo o tempo nós estamos aprendendo. Ao contrário dos animais. Irmãos, esse dia. Esses dias eu digo. Mas já faz uns cinco anos. É que não passa rápido para mim, né? Há um tempo atrás. Eu levei uma cachorrinha que eu tinha. Na beira de um rio. E a gente começou até a brincar com ela. A gente pegava a cachorrinha assim. Pelas costas. Com as perninhas para baixo. Ameaçava colocar no rio. Ela começava a ligar o motorzinho. Você tirava, ela parava. Liga o motorzinho. A gente começou a brincar com isso. A cachorra apavorada. Com o olho desse tamanho. E a gente brincando com a sorte da cachorra. Colocava perto da água. Ela balançava as patinhas para nadar. Tirava, ela parava. Irmãos. Sabe o que eu aprendo aqui? Os animais. Eles já nasceram prontos. Os animais. Eu morei em sítio. Nasce lá o porquinho. Nasce lá o animal. Ele já. A mamãe não pega. A vaca não pega o bezerrinho no colo. Fala. Vem cá. Vou deitar aqui. Vou te dar mamar. Vem aqui. Não. O bezerrinho já sabe até onde. Quer já. Já vai lá mamar. O cachorro também. Quem que ensinou o cachorro a latir? Passarinha a cantar. Quem ensinou o passarinho a voar, gente? Presta atenção. Quando é que ele sabe que tem que voar? É natureza. Sabe? Ele nasceu com essa natureza. Ele está pronto. Eu e você como ser. Nós devemos. Deus dá liberdade de a gente fazer escolhas. É por isso que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que nós aprendemos. Porque dependendo do que aprendemos. Pode ser até importante. Mas a gente tem que vigiar para que aquilo que aprendemos não venha nos levar para longe de Deus. Então Paulo está falando assim. Aquilo que eu aprendi, isso eu estou ensinando, estou compartilhando, estou falando para você. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Entregar é ensinar. E nós precisamos. A palavra de Deus é assim. Ensine a criança no caminho que deve andar. E mesmo depois que for velho, vai o quê? Não vai se desviar. Mas o que é necessário? A prioridade é ensinar. E às vezes nós precisamos ensinar também com palavras. Porque não é só com palavras que a gente aprende. Nós aprendemos com exemplos. Não adianta eu falar para o meu filho. Não fume. Sendo que eu estou com o mardito, como dizia atrás. No meio do meu dedo. Porque mardito que vai fazer mal para mim. Vai me trazer maldição, doença. Não tenho nada contra quem fume. Mas eu oriento. Olha, faz mal. Isso mata. Isso mata devagar. E alguma pessoa, quando eu falei que mata devagar, ela falou assim. Estou sem pressa. Mas irmãos, nós precisamos cuidar. Mais do que se enfriu. Deixar as coisas ruins tomarem conta da gente. A gente precisa entender. Que nós não somos pessoas comuns. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Isso quer dizer que Deus mora dentro de nós. E se Deus mora dentro de nós. A gente tem que pedir autorização para Ele. Para saber se eu posso colocar aquilo que eu estou querendo para dentro. Por exemplo. Deus criou esse corpo para Ele morar dentro. Certo? A gente tem que cuidar desse corpo. Aprendi esses dias. Pedi numa conferência no sábado. A gente tem que cuidar do nosso corpo. Porque Ele é templo do Espírito Santo. Então. Tomar cuidado com o que come. Com o que se bebe. Porque quem está aqui dentro. Nada mais, nada menos. Do que Deus. E aí. Se Deus está dentro de nós. E eu tenho que tomar cuidado. Quer ver um exemplo? Você pintou a sua casa. Deixou arrumadinha. Você autoriza eu ir lá. Eu posso entrar na sua casa. Sem autorização. Com a mão suja de barra. E colocar na parede que você pintou. Aí você vai falar. Pastor. Você está doido. Fazer um negócio desse. A gente vai rolar aqui. Por que você tem essa atitude? Porque a casa é sua. Então você não vai permitir. Que coisas que infeiem. Coisas que é ruim. Entrem na sua casa. Mas e nessa casa. Que o Espírito Santo mora. Nós temos autorizado. O mal entrar. Nós temos que tomar. Aí. Cuidado com isso. Vigiar isso. Eu estou aqui para transferir essa informação. O versículo 24. Diz assim. E tendo dado graças. O partiu. Isto é o meu corpo. Quando diz que é o corpo. Não é um corpo literal. Não é um corpo literal. É o corpo espiritual. Porque quando Jesus fala para mim. Para você. Olha. Eu. Vocês que estão ficando. Vocês vão fazer milagres. Maiores do que eu fiz. Não é assim que diz na palavra de Deus. Deus fala assim. Ele fala. Vocês vão fazer milagres. Milagres. Maiores. Do que eu fiz. O que Jesus está fazendo. Quando Ele dá o corpo. Quando Ele dá o sangue para a gente. Ele está transferindo. Para mim. Para você. Esse poder. Essa autoridade. No nome de Jesus. É assim que Deus quer. Quando nós participamos deste momento. Que é o corpo e o sangue do Senhor. Nós estamos renovando a nossa mente. Sobre a autoridade. Que foi colocada sobre as nossas vidas. Através da palavra liberada. E nós temos autoridade. E as vezes nós ficamos com medo. Irmãos. Não temos medo de nada. Porque maior é o que está em nós. Que é Deus. O Espírito Santo. Do que aquilo que está no mundo. A gente sim. A gente sim. Tem o momento de resolver as coisas. Quer ver uma coisa? Jesus quando nasceu. Tinha o Herodes. E esse Herodes que matou as crianças de dois anos para baixo. É o mesmo Herodes. Que fez a reconstrução do templo. Que ficou feinha. Ou ficou pequena. Quando Esra e Nemias voltaram. Entre o livro de Malaquias. E o livro de Mateus. Existe ali 400 anos de silêncio. E nesse tempo. Esse rei Herodes. Que matou as crianças de dois anos para baixo. Ele foi que construiu esse templo. Que foi destruído depois. Pelos romanos. E quando Jesus nasceu. Ele era Deus ali já. Mas ele não era tempo. De ele enfrentar o Herodes. Não era momento. E o que que ele fez? Ele esperou o tempo. Então naquele tempo. Quando começou a matar as crianças de dois anos para baixo. Eles fugiram para o Egito. Fugiram, fugiram, fugiram. E teve um dia que. Jesus estava pregando no templo. E ali as pessoas já estavam dando um jeito de pegar ele. De prender ele. Ele saiu. Ele fugiu. Por que isso? Porque existe o tempo de Deus. Para que as coisas não sejam solucionadas. Aí você poderia dizer. Mas se ele tivesse se entregado. Quando perseguiram ele. Porque existe o tempo de Deus. Existe o tempo para todas as coisas. Plantar, colher. Existe o tempo. Então Deus talvez você está olhando e falar assim. Pastor eu não estou conseguindo enfrentar esse problema. Ei, acalme teu coração. Deus está te preparando. Não só para enfrentar. Mas Deus está te preparando para você enfrentar. E vencer. É isso que nós precisamos. Jesus. Ele. Aí você vai falar assim para mim. Pastor. Mas ele enfrentou. Mas ele foi crucificado. Irmão. A maior vitória. Não é contra os seres humanos. A nossa luta. Não é contra a carne. A nossa luta. Não é contra a sangue. A nossa luta é contra os principados espirituais. Aos olhos do mundo. De quem não é cristão. De quem não acredita em Jesus. Alguém que é chamado de ateu. Porque para ser ateu. Precisa até acreditar que Jesus não existiu. E para isso precisa fé. Né? Ele precisa acreditar em alguma coisa. Então ele não é ateu. Ele acredita em alguma coisa. Que não é Jesus. Não é Deus. E ela acredita em alguma coisa. Só não acredita em Jesus. Aí o que acontece? Ele não acredita. Aquele que não acredita. Passa a acreditar pelas instruções. Orientações. E no tempo certo. Deus vai nos capacitar. Para obter a vitória. Através da capacitação do Senhor. Por isso que nós estamos aqui. Para aprender. Nós estamos aqui. Para ser orientado. Pela palavra de Deus. Porque não é a hora. De repente. De você enfrentar essa luta. Continue se preparando. Porque quando a luta é certa. Até na sua morte. E traz vitória. Para a sua casa. Para a tua família. Jesus morreu. Aos olhos de quem não acredita em Deus. Os ateus. Fala assim. Ah, ele perdeu. Não perdeu, meu irmão. Ele venceu o mundo espiritual. Ele abriu ali. O acesso. Que não tinha naquele tempo. Das pessoas. Falar direto com Deus. Irmãos. Quando Jesus morreu. Você já ouviu falar. Que o véu do templo. Se rasgou de alto a baixo. Quem já ouviu isso? Eu acredito que todos já ouviram isso. O que que acontece? Com a morte de Jesus. Antes da morte de Jesus. Quem podia entrar no lugar. Que a arca estava. A arca da aliança estava. Que era o trono de Deus na terra. Era a arca. E ficava no lugar limitado. Que só o sumo sacerdote. Tinha acesso. Uma vez por ano. E ele tinha que sacrificar animais por ele. E ir lá e salpicar. Jogar. Sangue sobre o propiciatório. Que é a tampa. Da arca da aliança. E era uma vez por ano. E tinha que ser o sumo sacerdote. Irmão. Depois que o Jesus faleceu. Morreu. Foi entregue na cruz. Foi enterrado. Recitou. O véu se abriu. E nos deu acesso. Sabe o que nós nos tornamos? Sumo sacerdote. Temos acesso a Deus. Eu e você falamos com Deus. Como sacerdote da época. Só o sacerdote da época podia falar. E eu e você agora. Podemos chegar diante de Deus. E falar. Senhor estou aqui. Quero falar contigo. Nós nos tornamos sacerdote. Sumo sacerdote. E o sumo sacerdote. Ele podia entrar na presença de Deus. Uma vez por ano. Irmão. A gente entra toda hora. Toda hora. Nós estamos na presença de Deus. Toda hora. Deus está disponível. É por isso que Isaías 59.1. Diz. Que a mão do Senhor não está encolhida. Se não está encolhida. Como que ela está? Está estendida. Diz também. Que os ouvidos de Deus. Não estão agravados. Quer dizer. Tampados. Se ele não está tampado. Como que está? Pronto para nos ouvir. Por quê? Porque o véu se abriu. Eu e você nos tornamos sumo sacerdote. E temos acesso. Ao trono. De Deus. O versículo 25. Diz assim. Por semelhante modo. Depois de haver seado. Tomou também o cálice. Dizendo. Este cálice é a nova aliança. No meu sangue. Irmãos. Talvez. Quando Jesus escreveu isso. E a gente olha para isso. A gente não entende muito bem. Essa questão de sangue. Por quê? Porque a gente corta o dedo. Ah. Saiu sangue. Ah. Eu lavei. Saiu sangue. Ficou uma coisa comum. Para mim e para você. Mas quando se falava de sangue. Nesta época. O sangue até hoje. Dos animais. Que é consumido pelo judeu. Tem que ter o seu sangue esgotado. Por que que o judeu não come o animal que tem sangue? Por que que o animal tem que ser esgotado? Porque o sangue para eles é símbolo de vida. Então enquanto tem vida. Enquanto tem sangue. Eles não podem pôr ali a sua mão. E consumir isso. E quando nós pegamos esses cálices. Esses copinhos. E tomando. Nós estamos levando para dentro de nós. O sangue de Cristo. O sangue de Cristo lá era visto como vida. Então quando nós tomamos. Nós estamos levando para dentro de nós. A vida de Cristo. A vida. A vida. Que eu não podia ter. Agora eu posso ter através do sangue de Cristo. Porque me foi liberado. Foi concedido. O Senhor Jesus ainda fala. Oi. Faça isso em memória de mim. Sabe o que Jesus está falando? Ele quer que a gente fique lembrando. Do amor que Ele teve por mim e por você. De morrer no nosso lugar. Olha. O amor foi grande meu irmão. E você sabe. As vezes você. Outro dia eu estava subindo uma rua. E. O cara descendo meio rápido. E eu subindo. Não tão devagar. Também bem engrenado. E de repente um cachorro entrou na frente do caminhonete que estava descendo. Você acredita que eu freiei o carro? Não tinha nada a ver comigo. Eu freiei o carro. Aqui nessa rua. Aqui na frente. Lá nessa avenida. Eu estava indo na sexta-feira. Ou no sábado. Não sei. Durante o dia. E eu estava andando. De repente o gatinho entrou na minha frente. Irmão. Eu freiei o carro. Olhei pelo espelho. Para ver se não tinha vindo ninguém. Porque se não podia causar um acidente. Eu freiei o carro. Foi brecando. Irmão. A gente protege a vida. Se eu e você. Protegermos a vida. De um animal. Que nós temos em casa. Imagina. Jesus. Que morreu por mim e por você. Imagina o amor do Pai. Deus. Por mim e por você. Quando nós olhamos para uma mesa como essa. Meu irmão. É lembrar do tamanho. Do amor de Deus. Pelas nossas vidas. Versículo 25. Diz então. Que o sangue é vida. E quando Jesus derramou o seu sangue. Ele estava derramando. A sua vida pela terra. Para aqueles que creem. Deus amou o mundo. De tal maneira. Que deu o seu único filho. Para que todo aquele que nele crê. Não pereça. Não sofra. Não morra. Sem ele. Mas que por isso. Venha ter a vida. Eterna. Deus nos promete eternidade. Através do filho. Alguém fala assim. Ah. A pessoa está no fim da vida. Irmão. Quem tem Cristo. A vida não tem fim. Pode ter ali. Um tempo de descanso. De sono. Mas logo logo. O Senhor. Chama para uma vida eterna. Irmãos. Quem nasce duas vezes. Só vai morrer uma. Quem nasce duas vezes. Só morre uma. Quem nasce uma vez. Morre duas. Olha que loucura isso. Pastor. Me explica direito. Não entendi. Na dica de nada. Quem nasce somente. Do pai e da mãe. E não nasce do espírito. Quem nasce só do pai e da mãe. Quando morre. Morre nessa terra. E vai morrer no inferno. Eternamente. Então a morte da carne. E depois a morte do espírito. Porque só nasceu do ser humano. Não houve o nascimento do batismo. Mas quem nasceu da mãe. Mas também nasceu do batismo. Só vai morrer uma vez. Quem morre para essa terra. E depois é só vida. Eterna. Quem nasce uma vez. Morre duas. Quem nasce duas vezes. Morre uma vez só. É para essa terra. E vive eternamente. Você é escolhido. Você é escolhido. Você é escolhida. Para uma vida eterna. Você vai morrer só uma vez. E depois a vida é eterna. Na presença de Deus. A palavra do Senhor. Continua nos ensinando. Que o versículo 24 e 25. Quando Ele fala em memória de mim. Jesus quer lembrar justamente. De tudo aquilo que Ele fez. E muitos de nós. Nós não devemos ser ali. Aquela pessoa que olha e. Ver Jesus. Apanhando. Sendo preso injustamente. Sofrendo o que sofreu. Carregando aquela cruz. Teve uma ajuda para carregar a cruz. Porque Ele não estava aguentando. Estava debilitado. Fisicamente. Levou no Gógota. Foi ali pregado na cruz. Passou pelo que passou. E nós devemos olhar para isso. Não com uma questão de sofrimento. Sabe. É como se Deus estivesse dando para nós um presente. Olha. Tudo isso que você está vendo. Que aos seus olhos é ruim. Para os olhos do mundo é ruim. Ver uma pessoa sofrendo como Jesus sofreu. Mas quem olha com os olhos espirituais. Vem tudo isso. Salvação. Você sabe o que o Satanás. O diabo. Os demônios. Quer. E gostaria que tivesse acontecido. A vitória. De Satanás. Contra Jesus. É quando Jesus estava pregado na cruz. Enquanto Jesus estava na cruz. Satanás. Demônios. E os seus anjos. Estavam jubilando. Vencemos. Vencemos. Só que se você for ler na palavra de Deus. Jesus depois que morreu. E foi enterrado. Ele foi pregar aos mortos. Antes do dilúvio. Nem morto. Jesus parou de fazer a obra. Nem morto. Jesus deixou de ser um missionário. Nem morto. A obra de Deus deixou de ser feita. E o que o diabo quer. É que Jesus ainda continue na cruz. Porque a cruz é sofrimento. A cruz é dor. A cruz daquele tempo. É vergonha. A cruz para mim e para você. A cruz está vazia. Porque Jesus não está mais lá. Ele vive eternamente. E foi preparar para mim e para você moradas. Moradas eternas. Viu? Em nome de Jesus. O versículo 26 diz o seguinte. Por que todas as vezes que comer esse pão e beber esse pão e beber esse cálice. Anunciar é a morte do Senhor até que Ele venha. Irmãos até que Ele venha é uma promessa. Ele vai vir buscar a gente. Ele vai vir buscar a gente. Irmãos e a gente tem que estar com os documentos prontos para a viagem. Quando a gente vai viajar. A gente arruma as coisas. Arruma a mala. Não arruma? A gente vai lá comprar a passagem. Uma viagem curta por exemplo. Você vai lá. Entra no guichê. Na fila. Compra a sua passagem. Escolhe a sua poltrona. Paga o valor. Vê o lugar que é a plataforma. Vê o horário. E no momento que antecede a vinda. A viagem. Você chega mais cedo. Tira a passagem. Confere a plataforma. Senta. Vê o horário. Vê se está atrasado. Tem um monte de preocupação. Antes de uma viagem curta. De um dia. Daqui para Botucatu por exemplo. 100 quilômetros. Tem uma preocupação. Ah e o que vai acontecer lá? Eu preciso levar blusa? Eu não preciso levar blusa? Ah eu vou ficar lá um dia, dois. Vou se levar chinelo. Então tem uma preocupação. Eu tenho hotel reservado. Como que é? Então uma preocupação. Uma vida curta. Talvez de um dia, dois dias. Agora você. Eu e você. Nós devemos nos preparar muito bem. Porque a nossa viagem. É uma viagem eterna. Para a eternidade. E quando vê esse versículo disso. Versículo 26. É uma promessa. Que ele vai vir buscar. Mas aí eu faço uma pergunta para você. Que você responde para você mesmo. Se Jesus voltasse agora. Hoje. Ele te levaria? Se você fosse Deus. Se Jesus. Se você fosse Jesus. Vamos imaginar uma situação aqui. Que é impossível. Às vezes a gente quer ser Jesus. Não é somente nas vitórias. Mas no momento que ele sofreu. A gente quer. O Jesus. E se Jesus eu não quero não. O Jesus de vitória. Mas se você pudesse ser Jesus agora. E olhasse para você. Você se escolheria. Você escolheria você. Para morar eternamente? Irmãos. Às vezes a gente. Tem que parar e analisar. Olhar no espelho espiritual. E perguntar. Espelho. Espelho meu. Que cristão sou eu. Porque cristão de vir à igreja. Irmão. O banco não sai da igreja. Se converteu? Os microfones não saem daqui. O fato de eles estarem na igreja. Eles vão para o céu. É a vida com Deus meu irmão. Aqui dentro da igreja. Nós estamos sendo capacitados. Para viver a vida de Cristo lá fora. Aqui nós nos abastecemos. Paramos do posto do Senhor. E vamos. Encontrar passageiros. Levar para o campo de Deus. Levar para o Senhor. Nós viemos aqui preparar. Irmão na igreja não dá. Se o diabo capeta os demônios. Eu sei que ele está aqui na igreja. Os demônios estão aqui. Estavam na presença de Jesus. Foi na presença de Deus do céu. Não vai estar aqui na igreja. Está aqui sim. Ai pastor não fala isso. Está irmão. Estou falando para você. Está aqui. E as vezes ele pode estar sentado do nosso lado. Ui. Não fique com medo não. Maior é o que está em você. Mas ele estando na igreja. Quietinho. Ele se passa por crente. O diabo de boca fechada. É um crente. Ele conhece a Bíblia. Ele viu Jesus. Ele morou no céu. Ele se transfigura em anjo de luz. Ele faz sinais. Sinais é milagres. Ele cura. Se ele colocou a enfermidade. Claro. Ele cura. Quem vê um demônio sentado no banco da igreja. Através de uma vida. Vai falar que é o maior crente. Quem olhou para a vida de Caim e Abel indo ofertar. Todo mundo aprovava. Cael e Abim. Cael. Caim. Sai daí. Sai desse corpo. Caim e Abel. Quem olhava para os dois. Olha. Dois crentão. Um. Deus olhou para um. Falou assim. Está aprovado. É Deus quem olha para o nosso interior. Meu irmão. Eu posso julgar os seus frutos. O que você faz como cristão. Isso eu posso. Se os seus frutos não estão de acordo com aquilo que Deus me direcionou. Para a tua vida. Você vai ter problema nesse lugar. Porque Deus tem uma direção através da minha vida para esse lugar. Deus tem uma direção para cada. Pastor Fernando da igreja. Mefir. Filhos do Reino. Deus tem uma missão através da vida do pastor Jean. E aí? Eles ministram lá de um jeito. Mas aqui é desse jeito. Tem coisas que. Costumes. Que faz com que nós venhamos ser diferentes. Ah o pastor não gosta de pular. Eu. Não gosto. Tem a minha. Mas o que o senhor tem? O presbítero pega de mim diferente. O presbítero pega de um jeito. Que eu falo. Presbítero você vai pegar hoje. Eu preciso ouvir os negócios. Sei lá. Né. Tem um jeito. Pá. O primeiro grito nele. Já desentope o meu ouvido. Tem jeito. Eu gosto dele pregando. Mas é só assim. Não. É um jeito dele pregar. O pastor Adriano já é um pouco mais parecido com o meu. Mas o cajado já é mais grossão. É um jeito de pregar. O pastor Fernando. Quem já viu o pastor Fernando pregar. Meu irmão. Ele prega uma mansidão. Mas com isso ele vai descarnando. É um jeito. De fazer a palavra de Deus. Jesus está falando assim. Olha. Lembrai-vos. Do sacrifício. Lembrai-vos do que eu fiz para você. Se prepare. Eu vou vir buscar a igreja. Eu vou vir buscar você. Então se prepare para o dia. Porque o dia não vai ser avisado. A hora. E nem o dia. Vai chegar. E se nós não tivermos camala pronta. Babau. Por isso que eu perguntei para você. Se Jesus voltasse hoje. Acabou o culto aqui. Jesus está ali fora. Parado com o ônibus dele. Você estaria. Cacife. A tua vida com ele. Daria a condição de ser escolhido. Eu preciso falar isso para você. Deus me chamou. Para que eu pregasse. De uma maneira. Que levasse você para o céu. E não para o mundo. É vida eterna. E o versículo 27. Olha que interessante. Pois isso. Aquele que comer o pão. Ou beber o cálice do Senhor. Indignamente. Será réu. Do corpo e sangue do Senhor. Sabe o que o Senhor está falando? Que para eu participar do corpo. Eu não preciso ser santo. Não ter pecado nenhum. Mas eu preciso entender. Que a palavra indignamente. Significa desonesto. Se você colocar aí no Google depois. Que agora não pode. Está bom? Só lá em casa. Depois terminar o culto. Colocar no Google. Significa indignamente. Vai falar de desonestidade. O que é ser desonesto? Você sabe que você está pegando uma coisa. Que não é para você. Porque você não entende. O que você está pegando. Nós precisamos entender. Por que tem discipulado para batismo aqui? Por que tem? Porque a gente precisa ensinar as pessoas. Jesus quando ministrou a ceia. As pessoas estavam caminhando com eles. As pessoas. Os discípulos estavam caminhando com ele. Por três anos. Três anos e pouco. Viu o pão ser multiplicado duas vezes. Pedro andar sobre a água. Morto ressuscitar. Demônio sair. Entrar nos porcos e morrer. Viu um monte de coisas. Lázaro ressuscitar. Ele viu os sinais. Ele aprendeu. Eles entenderam. E mesmo assim. Depois de meter a mão na ceia. Estar ali no momento da ceia. Houve traidor. Isso pode acontecer em qualquer lugar. E o versículo 28. Eu acho. O mais interessante de todos eles. É que o pastor. A autoridade nenhuma espiritual. Pode impedir alguém que tome ceia. Por mais que alguém discorde. Julgue. O pastor que não impediu. O pastor não pode impedir a pessoa. Porque o versículo 28. Diz assim. Examine-se pois o homem. A si mesmo. É algo muito pessoal. Sabe porquê que Jesus falou isso? Porque se ele permitisse eu julgar você. Eu estaria me colocando no lugar de Deus. Quem julga. Não tem liberdade. Não dá liberdade de ser julgado. Porque eu fui colocado em uma condição. De julgar você. E não ser julgado por você. Então quando a gente faz alguma coisa errada. Coloca a mão na ceia. E estando ali. Desonesto. Eu tenho peso por isso. Porque eu não me examinei. A minha vida está em pecado. A minha vida pode estar em qualquer situação. Eu estou em pecado. Eu estou colocando a mão. Eu sei que eu estou vivendo. Em uma situação. Examine-se pois o homem a si mesmo. Eu tenho que examinar. Irmão. Ninguém vai fazer exame. De uma doença. Por exemplo. Chega lá. Um exemplo. Da minha prima. Ela foi. Viu que a voz dela estava ruim. Foi fazer um exame. Tinha câncer. Na garganta. A voz dela estava estranha. Você acha que depois que saiu de lá. Que identificou que ela tinha três nódulos. No pescoço. Você acha que ela saiu. Glória a Deus. Aleluia. Peguei um câncer. Eu queria tanto. Não. Ela vai dar um jeito de procurar uma solução para aquilo. O pecado. Se nós não cuidar. Ele é um câncer. Ele mata a pessoa. Espiritualmente. Examine-se pois o homem a si mesmo. Eu preciso olhar para a minha vida. Usar a Bíblia. Irmão. Eu vou repetir muitas vezes isso aqui. Usar a Bíblia. Não como janela. Para ver a vida do irmão. Usar a Bíblia. Como espelho. Para ver como que está a minha vida. Em relação a ela. Usar a Bíblia. Como espelho. E não como janela. Para ficar julgando a vida do outro. É algo sério. Algo sério isso. Examine-se pois o homem a si mesmo. E depois que eu examinei. E vi que eu estava em pecado. O que eu tenho que fazer? Me liberto disso. Fala Senhor. Não quero isso para a minha vida não. Estou fora. O bato. Faz oração. E depois o que ele diz? No versículo final. No finalzinho do 28. Examine-se pois o homem a si mesmo. E assim. Tem vírgula para dar com pau aí irmão. Tem vírgula para tudo quanto é lado. Se você quiser entender. Examine-se pois. Examine-se. Examinar. É alto. Eu faço o exame. Examine-se. Pois. O homem a si mesmo. O homem a si mesmo. Vírgula. O homem. Eu tenho que examinar eu mesmo. Não é pedir a opinião dos outros. É eu olhar para mim. E ver a minha condição. Por quê? Porque se eu estiver fazendo errado. E o meu irmão aprovou. A culpa é minha e dele. Examine-se pois. O homem a si mesmo. E assim. Depois de examinar. E assim. Coma do pão. Então eu tenho que comer do pão. Depois de examinar. Coma do pão. Vírgula. Está vírgula ali? Está lá. Onde está? Coma do pão. Vírgula. E. Beba-se do cálice. O que Deus está falando? Você encontrou o pecado? Se livre dele. Mas participe da ceia. Está encontrando o pecado? Se livre disso. Entregue para mim. Confesse a mim. E coma do pão. E beba do cálice. Ai pastor. Eu não estou em condição de participar da ceia. Você preferiu ficar com o demônio. Que está destruindo. Matando a sua vida. E não quis livrar dele. Eu vou levar ele para casa. Tadinho. Se livra disso logo. Manda esse negócio embora. Você é escolhido de Deus. Se Deus se trouxe aqui nesta noite. É porque Ele tem vitória para a tua vida. Ele tem algo maior para você. Então abandone esse pecado. E siga o caminho do Senhor. Que é o caminho de vitória na eternidade. Fazendo um resumão de tudo isso. O Senhor nos escolheu para vencer. E quando Ele se entregou na cruz. Ele deixou um decreto para o inferno. Para Satanás e os demônios e seus anjos. Aquele que me aceitar. Não toque. Nem depois de morto. Porque foi o que aconteceu. Lá em Judas. Versículo 9. Diz que o anjo de Deus. Vem buscar o corpo de Moisés. E o demônio. Vem buscar o corpo também. Porque Moisés lá no começo. Tinha matado um egípcio. Lembra disso? Esse corpo é meu. Ele não te pertence. Ele falou. Não pertence a você. Porque Ele serviu ao Senhor. Deus vivo. E olha que Deus. O Senhor te repreenda. Irmão. Até na nossa morte. No cemitério. Só os ossinhos. Os pós. Pózinho. Ninguém vai tocar em você. Porque você. É um escolhido. Uma escolhida de Deus. Amém. O Senhor te repreenda. Obrigado.